Cartas de Cristo, curso de mestria, carta 3, quarto módulo. Como entraremos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a entrarem e encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras, dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou, mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinham o anseio de saber a verdade como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava, e assim foi acontecendo, até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente-consciência tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudanças nas vibrações das partículas, e, portanto, mudanças na matéria. Acontecem como consciência das imagens movimento, poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente-consciência. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai-consciência universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, roteado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na Terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. Fé é um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé, que surge de sua necessidade de crer em algo porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade. Elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato, em alguma medida, a história de minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento, saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual, rumo à perfeição, devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se amaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. final do quarto...